Bom, então aqui continuando com as aulas, agora a gente vai fazer a submissão dos arquivos, né? A gente já validou ela na interface, a gente já criou o formulário e tudo mais, agora a gente só precisa subir esses arquivos lá para o servidor, certo? Depois também está cadastrando aí na base de dados. Mais uma vez a gente vai estar utilizando os mesmos recursos do módulo administrativo, tá? Então vou copiar isso daqui para facilitar para a gente e vou colar lá dentro, tá bem? Então, CTRL C aqui, tá? Copio tudo isso daqui e venho aqui e coloco aqui dentro, CTRL V, tá? Eu acho que a gente já vai ter um resultado ali, então de qualquer forma vou copiar isso daqui. Eu acho que a gente já vai ter um resultado, a gente tem, tá? Vou ajustar aqui as requisições, tá partindo do diretório principal, então do diretório principal já estamos, acessa útil e acessa as demais classes. Ok? Deu um erro aqui na DAO ao tentar requisitar o controller. Deixa eu ver aqui, imagem controller, né? Então a gente vai lá na controladora, imagem controller, a gente faz o seguinte, ó. Então, se file exists, esse arquivo existir, então você importa ele, tá? Se não, você importa esse. Atualizando aqui, tudo ok. Pois bem, aparentemente a imagem já, perdão, a requisição já está funcionando, tá? Não há nenhum problema, pelo menos por hora. As classes estão aqui, tudo aqui permanece o mesmo. Aqui o diretório é a partir da raiz, tá? A gente não vai precisar voltar nada, porque a gente já está lá. E tinha uma coisa que eu vi aqui embaixo que eu não gostei. Deixa eu ver o que que era. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Deletar a gente não vai usar a opção de deleção, não pra ele, tá? O administrador deleta, ele não. A gente carrega as imagens aqui normalmente. Só achei isso aqui meio solto, né? Então, não sei. Vamos testar isso aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Clicou aqui em BTN carregar, vai chamar isso daqui, tá? E por hora eu vou copiar isso daqui, tá? Acho que a gente já pode copiar. E vamos colar ali dentro. Só que aqui a gente vai bloquear isso aqui agora, tá? Alt Shift F, tá? É, vai ter um probleminha aqui, né? Então, eu vou copiar isso daqui. Ctrl X aqui. Etio. Ok, tá? Vou abrir um bloco de notas aqui rapidamente. Notepad. Deixa eu abrir tudo isso aqui, né? Senão não vai quebrar. Ok. Code, ok. Minimizo aqui. E vamos testar. O seguinte, ó. FL Imagem. Esse cara aqui. Vamos ter que abrir esse método pra tentar entender o que tá acontecendo ali. Tá lá na útil. Lá fora e aqui. Upload Multiprofile. Primeiro ele pede o arquivo, o tipo, o tamanho máximo do arquivo e a quantidade máxima de itens. Então, aqui a gente já tem... Acho que isso aqui eu já posso fechar, né? Aqui a gente tem o tamanho máximo de arquivo 2. Eu coloco pra 1. E o máximo 6. Tá? Então, é o seguinte, ó. Eu preparei uma imagem aqui. Fiz um render no Blender aqui em alta definição. A gente tem essa imagem aqui, tá bem? E ela tem um tamanho aí de... Deixa eu ver aqui. 15.8 MB. Tá? Uma imagem relativamente de tamanho bom. Uma boa qualidade. Ok? Então, a gente vai precisar testar o nosso sistema. A gente permite no máximo 1 MB. Mas eu não tenho uma imagem um pouco maior agora. Tá? Então, o que que eu faço aqui? A gente vai lá. Atualizar isso aqui. Escolher arquivos. Na área de trabalho, eu escolho esse aqui. E clico em carregar. Então, a gente já deu lá, ó. É... Tamanho do post. Excedeu, né? Aí a gente tá passando um limite ali. Então, não foi. Vou pegar uma imagem menor. Primeiro que já estourou um erro ali. Na verdade, já é um warning. Então, deixa eu pegar ali uma imagem menor. Só pra testar. Ok. Na verdade, tinha que ter exibido aqui pra mim. At ok em algum lugar, né? BTN carregar. Não sei se é esse o nome do nosso botão ali, não. Não é, mas agora vai ser. Na verdade, aquele erro de post tem que tratar, viu? Não pode passar aquilo lá, não. Tá. Deixa eu selecionar essa daqui. Pra ver se vai. Carregar. Ok. Deixa eu pegar o outro lá do desktop. Não foi. Então, ali. Alert. Resultado. Ele deveria ter exibido aqui embaixo pra gente. Só que eu acho que ele chegou nem a enviar, né? Então, aqui, basicamente, a gente tá enviando um arquivo desse tamanho. E o limite é de 8 MB, tá? Eu... A gente tem que alterar isso daí, tá bem? O nosso post. Embora ele vai tratar, mas a gente precisa fazer uma coisinha antes. Então, aqui no meu Apache, admin. Na verdade, não é bem admin, não. Na verdade, aqui é config. Eu vou vir aqui em phpn, tá? Vou colocar aqui, post. Eu acho que era aqui que a gente tinha que achar, viu? Vamos testar aí, até a gente achar alguma informação. Então, aqui no phpn, procurando por post, a gente acha essa linha aqui, ó. Post max. Até perdi, ó. 8 MB. Nesse caso, vamos colocar aí, sei lá, 20 MB, ok? Porque não depende só do arquivo, tá? Depende também das configurações do seu formulario. A quantidade de informações que tem. Texto, campos, enfim. Essas informações também se somam ao tamanho do formulário, tá? Então, Ctrl S aqui. Eu vou reiniciar o Apache. Clicando em Stop. Iniciando de novo. Tá? Então, vou carregar isso aqui de novo. E vamos tentar carregar a imagem. Acho que isso já é o suficiente. Opa! Foi. Ouviu o meu editor a carregar imagens. Por favor, verifique o tamanho, extensão e a quantidade de arquivos. Ok? Isso já ficou legal pra gente. Uma informação bem clara. Aqui a gente não tem... Uma div com essa informação. Então, o Start aqui vai ser Colorhead. Ok? Então, ok? Aqui, galera, uma outra coisa. Máximo 6 imagens e 1 MB cada. Acho que essa informação pro nosso usuário já é interessante. Ok? Máximo 6 e 1 MB cada. 6 imagens de 1 MB cada. Máximo 6... Não sei. Máximo 6 de 1 MB cada imagens. Não. Máximo 6 imagens de 1 MB cada. Eu acho que tá legal. Não sei. Vocês depois alterem aí. Tá bom? Enfim. É importante que agora eu vou selecionar mais de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou mandar esse treino lá pra cima. Primeiro que não passou aqui. Tá? Mas... Vamos desabilitar o JavaScript aqui que eu nem lembro onde que era mais. JavaScript... Utilize o serviço web para a sua divulgação. Aqui, permitiu que todos os sites executem JavaScript com o dado. Não permitiu que nenhum site... Ok. Concluído. Control-R aqui. Control-R. Ele nem trouxe nada pra mim aqui, né? Então vamos selecionar isso daqui. Abrir. Carregar. Opa. Deu. Essa mensagem já foi do servidor. Então eu já sei que não passou. Tá? Então eu posso habilitar meu JS de novo. Com a consciência limpa de que tá funcionando. Ok? Porque imagina se a gente valida só 6 no JS e o cara vai lá e sobe, sei lá, mil imagens de 1 MB a cada. Pronto. Lascou o nosso post, né? Não é interessante. Então, aqui que a gente tá voltando pra cá. Agora sim a gente já pode fazer o upload das imagens, certo? Então posso fechar aqui. Isso aqui eu já sei que está funcionando. Posso copiar todo esse algoritmo aqui de novo. Colar ele aqui dentro. Aqui eu não vou usar isso. Ok? Aqui também. Resultado. A gente coloca uma mensagem aqui de ok. Tá? Tem uma mensagenzinha certa que a gente tem que copiar lá atrás. Tá? Essa aqui é uma variável. Não é uma constante. Posso manter isso ali? Não tem o menor problema. Não. Aqui porque ele quebrou. Tá? Houve um erro. Tentar. Cadastrar imagens. Aqui o código do classificado. No caso é o código 11. Deixa eu vir aqui e copiar essa instrução aqui pra gente poupar tempo. Code. Ctrl C aqui. Posso até fechar essa página. Não tem utilidade. Não agora. E aqui eu passo essa informação pra lá. Mesmo esquema. Aqui a gente tem que passar o nome do usuário também. O código do usuário. Pra verificar. Ele só subiu uma imagem. Pra um classificado que é dele. A gente tem que estar tratando tudo isso. Mas aqui eu vou deixar. Isso aí vocês podem estar fazendo. Ok? Então aqui imagens ok. Se a gente não conseguiu subir nada. Então volta pra cá. Deleta cada imagem. Aqui a gente coloca style color red. Carregada com sucesso. Carregada com sucesso. Carregadas né. Mais de uma. Carregadas com sucesso. Isso aqui a gente pode remover. Não é interessante. Pelo menos não agora. Acho que nem nunca né. Enfim. Então vamos testar aí. E ver que virou isso daqui né. Eu acho que ali aqueles arquivos. Eles não excedem. Um mega cada. Enfim. Dois. Quatro. Seis. Pego essas duas aqui. Essas duas. Essas duas. Então. Três. Três. Seis. Carrega. Carrega. Imagens carregadas com sucesso. Ai que medo. Vamos lá ver. Brasil classificados. IMG. Classificado. Na verdade nem sei qual que é qual aqui. Mas eu sei que foi essa. Eu sei que foi essa. 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 E essa. Tá. Eu sei que foram essas. Porque eu carreguei ali da minha pasta imagens. Então. No geral já funcionou. Ok. Uma outra coisa também que a gente tem que estar fazendo. Acho que por questão de tempo eu deixo para um outro vídeo. Mas é verificar quantas imagens ele já tem lá né. Ou não. Se bem que não vai precisar. Porque a gente já tem aqui seis né. Mas na verdade a gente só precisa saber se ele já tem imagem ou não lá. Porque se ele tiver imagens. Depois a gente some com isso daqui. Deixa eu ver uma coisa galera. Porque. Lista a imagem. Colocar aqui var dump. Para a gente ver se ele vai trazer certinho para a gente. Porque se trouxer alguma coisa aqui eu já sei que ele tem imagem. Já. É. Tá tudo aqui. Sei lá. Então na próxima aula a gente vai fazer a listagem dessas imagens aí. Ok. E. E. Para cada imagem. A gente. Sei lá. Na verdade a gente não precisa né. Se. Isso daqui. Se retornou algum resultado aqui. A gente nem habilita a opção né. Só que isso aqui só seria processado uma única vez. Então teria que atualizar a página. Não sei. Bom. Próxima aula a gente testa isso aí. Então. O que dá para fazer. Ok. Então. Curta o vídeo se gostou. Se não gostou curte também. Compartilhe com os amigos. Ok. Compartilhe nas suas redes sociais. Quanto mais gente assistindo os vídeos. Mais pessoas conferindo o vídeo. Mais conteúdos aparecem aqui. Conteúdos inéditos. Como sempre. Ok. E. Caso você seja novo aqui no canal. Está assistindo essa aula. Se você já não for inscrito. Se inscreve. E deixe um comentário para a gente. Uma sugestão e tudo mais. Que é muito bem vindo. Ok. Um forte abraço. E. Até a próxima aula.